Olá meu povo, olá meu Brasil, nós estamos aqui na beira de um lago, aqui perto da minha casa, tentando pescar, agora o importante, olha o menino lá já pegou uma, o importante aqui que nós, ninguém sabe pescar, mas vamos ver se nós perder aí em algum canto na selva, na selva, se nós tivermos um anzócio nós sobrevivemos né, nós estamos tentando aprender a pescar, mas nós não sabemos pescar não, mas nós estamos vendo se nós pesca alguma coisa, o menino ali já pegou uma, olha, meu neto já pegou uma, está briscando aqui, já peguemos um, se nós tivesse perdido na selva, quem sabe, o peixinho já dá para ir tranquilizando a fome, tranquilizando nós né, matando a fome, está briscando, a boinha está andando, não sei se é peixe que está mexendo, eu não sei, olha, eu não sei pescar, vou tentar pegar um peixe, o peixe é pequeno do meu irmão? bota aí, eu vou ver se pega um peixinho, a gente tem que aprender de tudo, não precisa, pode precisar pegar um peixinho para comer, até hoje nunca precisei pescar para me alimentar não, porque eu não pratiquei pescaria nenhuma não, mas, espera, mas eu vou ver se eu pego um peixinho, olha, a boinha está andando acolá, olha, eu sei que peixe é, não sei se é isso que está bom assim, eu quero tentar pegar um peixinho, um peixão, um peixinho é um peixão, olha gente, eu sou ruim pescador viu, meu neto já pegou um, eu já faz um tempinho que estou aqui, ele só fez chegar e botar, já pegou, e eu não pego não, vai Davi, já peço que tu pega outro, vai me preparar um almoço, para pescar sou eu, quando não era jovem, eu gostava de caçar, quando não era proibido, hoje é proibido, eu apoio também, o Jânio, não é mudou o nosso orçamento, que não se pode estar matando os animais, aí, a mão já estou pegando a mão errada, não é outra mão, eu gostava de caçar, hoje nós não caçamos mais nada, os bichinhos são bem mansinhos, nós achávamos que os bichinhos eram bravos, mas não é que os bichinhos eram bravos, eles tinham medo da gente, todos os bichinhos vêm pela porta da gente, aí, beijos, vem cá Leandro, que ele não sabe jogar não, que caca, oi, que caca, os pássaros, vem tudo para a porta do Maurício, que ele não mexe, eu amo eles, aprendi a amar, eu vou jogar, agora não sei como é que vai cair, não, eu com medo de botar no meu dente, e levar a minha dentadura, cuidado no óculos, toda a varão agoniada aqui, sai de um beijo, sai de um beijo, sai de um beijo, sai de um beijo, vai jogar, ainda jogou bom, caiu um bolo dentro da água, sabe se que está os peixes, ainda pega alguma coisa, pega nada, pega um beijo aqui, só um campeão da tarrafa, saiu, fechada, jogou com o cara, para jogar tarrafa ruim, Jesus amado, se tiver que pegar um peixe, meu amigo, vai morrer de fome, se tiver que pegar um peixe para comer, vai morrer de fome, parece que os peixes não gostam de eu não, estou vendo um lar aqui, ai meu Deus, se for para almoçar com esse tanto aqui, sai daí rapaz, bora, vamos sair, 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 vai aprender, Olha os grandinhos, olha os grandinhos, olha os grandinhos, olha os grandinhos, o amor já está ficando melhor, vamos ver os grandinhos, olha, vamos tirar eles, o amor já está garantido, já está garantido, tem um aqui, tem lado, outro lado, vem peixe, vem peixe, olha o bairro do lado, eu vou botar uma espiaba lá, tem um aí, olha o outro aqui em cima, olha o bairro do lado, o bairro do lado, o amor já está, está bom? não, não peixe nada mais, como é gostoso você ter um barreiro em pé para a sua casa, se você não tem nada para comer com o seu alimento, seu feijão, seu arroz, você pega um peixinho desse, você já frita ele, você já tem almoço com o peixinho, vai ser tanta água para você ter um peixinho, isso aqui é uma maravilha ter um reservatório assim perto de casa, mas é isso gente, um abraço para todo o Brasil, um abraço para você que nos ajudou e continua nos ajudando, graças a Deus, cheguei a nossa meta que nós estávamos querendo, agora já estamos partindo para outra meta que é os 5 mil inscritos, obrigado os canais que nos ajudou, obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, obrigado também que você não se inscreveu, não tem problema, eu espero que nesse vídeo você goste e se inscreva, e tchau tchau Brasil, até o próximo vídeo, ficam todos com Deus, agora vou escolher com os peixinhos maiores, vou tirar os maiores para fazer um assado, e os outros vou soltar que é muito pequenininho, esses assim nós soltamos e deixa crescendo, tchau tchau.